Aqui ele me explicou certinho, aqui embaixo tem um esqueminha aqui, ele me falou também, vou lá mostrar. Vou lá mostrar aqui, né? Aqui ele me falou. 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 Aqui. Aqui ele me falou. 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 Bom dia. E agora a gente tem esse morro aí pra subir Então aqui estou no outro lado da represa Bom dia Bom dia Bom dia No outro lado da represa Aqui tem um brinquedinho pra me lecada Um lugar aqui com as barracas Tem umas barracas com saldo de cana, um pastelzinho E aqui a gente chega Mais uma parte perto daquele pastelinho Bom dia Bom dia Tchau vou거� Tá bom Tchau Tchau Galera, então vamos lutando. Então, meus caminheiros, bora subir esse morrinho, eu vou gravar só até ali em cima, saindo aqui da represão, e vamos subindo. Aqui uns boisinhos, chegadinho, só para vocês verem o drama da subidinha aqui. É puxada, é puxada, puxada. Vem rápido e tira o pé. Vem rápido e tira. Vem rápido e tira o pé. Vem rápido e tira o pé. Vamos lá. Então é isso, galera. Vou terminando o vídeo, porque agora eu tenho mais uns 4 quilômetros para voltar até lá no Cristo. Mas eu vim gravando a vinda e é o mesmo caminho. É pesado. Olha aí. É pesado, hein? Então eu não vou gravando, não. Quem gostou, dá um like. Se inscreva no meu canal para dar uma força. E vamos que vamos. Bora, bora. Não esqueça não, hein? Dá um like e se inscreva no meu canal.